Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, estamos aqui no All Star Torre Defense E meu parceiro, hoje a gente tá aqui no All Star Torre Defense pra simplesmente, meus amigos Completar a nossa primeira raidzinha aqui no All Star, tá ligado? Que se eu não me engano, cara, fica por aqui, né, nessa Serpent's Way, cara Basicamente aquela paradinha ali que a gente não conseguiu completar quando a gente tava aqui no nível 25 Porque a gente não tinha personagem em ar, tá ligado? E agora que a gente tem personagem em ar, vai dar pra gente completar tranquilo Pelo menos é o que eu espero, tá ligado? Inclusive, caramba, mano, tá tendo um Ashtar aqui no bagulho de Sumon, cara Eu nunca vi um Ashtar por aqui, mano, será que ele é bom, cara? Vamos tentar arriscar, cara? Vamos tentar arriscar pra ver se vem, meus amigos Enquanto eu tento girar aqui, mano, já deixa o like Se inscreve no canal, né, se você está passando a minha inscrição Tá entrando no servidor do Discord e também no nosso grupinho do Roblox Beleza, mano, girei um Ashtar aqui e veio um Goku, cara, perfeito Pelo menos não é tão ruim, cara, porque se eu pegar aqui os Gokus, fazer Evolve Provavelmente o Goku deve ter outro Evolve, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui Super Goku, então provavelmente deva ter outro Evolve do Goku, né, mano Igual foi com o Freeza, tá ligado? Que a gente evoluiu ele, né, demos um Evolve nele E aparentemente ele tem outro Evolve, tá ligado? Só que, mano, pra pegar esse outro Evolve do Freeza, meus amigos Vai ser um trabalhão, tá ligado, mano? Mas enfim, meus amigos, já bora com essas paradinhas daqui Que, mano, eu acho que a gente completa, tá ligado? Eu acho que a gente completa Ah, inclusive, mano, eu tava aqui, né, de boa E vim aqui girar nesse Daily Spin Free, tá ligado, cara? Na real, nem sei se chama assim, né Mas basicamente tá aqui, meus amigos Eu fui girar nessa parada de Spin Gratuito, né Que a gente tem um todos os dias E eu ganhei essa parada daqui, tá ligado, mano? Essa paradinha daqui O que é? Eu não faço a menor ideia Eu só sei que eu ganhei, tá ligado, mano? Me deram aqui, basicamente, isso daqui, tá ligado, mano? Luke Capsule Capsula da Sorte, tá ligado? Mas, mano, isso daqui serve pra quê, tá ligado? Capsula da Sorte, eu não entendo muito bem O que seria isso, tá ligado? Se eu não me engano, eu acho que isso aqui é tipo Orbe, tá ligado? Eu tenho visto uma galera falando sobre o bagulho de Orbe aqui No Star, mas, mano, até agora eu não entendo Pra quê que serve, tá ligado, mano? Será que eu coloco aqui algum personagem pra ver, mano? Ou, tipo, se eu posso utilizar uma vez, cara? Agora eu tô meio receoso, tá ligado? De utilizar e, tipo, não poder utilizar mais, mano É, cara, eu vou ficar de boa, mano Não vou utilizar isso por agora, não Se alguém souber o que é isso, mano Deixa aí nos comentários, tá ligado? Depois eu vejo aí e penso se vou utilizar agora ou não, tá ligado, mano? Mas, enfim, meus amigos, bora pra luta aqui, meu parceiro, mano A gente tem personagem em ar agora, né? Temos personagens mais fortes Mas eu não sei se dá pra completar isso aqui não, tá ligado, cara? Tomara que dê, tá ligado? Tomara que dê, mano Por favor, cara, bora lá, mano Ok, meus amigos, já estamos aqui na reguizinha Pelo menos foi o que eu vi, né, mano? Se eu não me engano, eu acho que isso aqui é chamado de raid, tá ligado? Não tenho certeza Mas, ok E o que é que a gente ganha aqui, também não faço a menor ideia, cara Mas, se eu não me engano, eu acho que a gente ganha aqui as capsulazinhas, tá ligado? No caso, as óbvias, tá ligado, mano? Eu não tenho certeza Mas, eu acho que é, cara Mas, vamos lá, né, mano? Já vou começar aqui com esse daqui, tá ligado, mano? Já vou colocar um aqui na frente Calma lá, calma lá Vou colocar um por aqui E vou colocar outro aqui Inclusive, mano Eu tava dando uma olhada lá no meu servidor do Discord, tá ligado, mano? Que, inclusive, pra quem não tá lá no servidor do Discord Já entra, meu parceiro E tava rolando lá a Bulma, tá ligado, cara? Ou seja, mano Tava tendo a Bulma aí na lojinha, tá ligado, mano? No banner, só que quando eu fui olhar, cara Não tinha, tá ligado? No banner, não No banner X, cara Só que quando eu fui olhar Não tinha, né, mano? Porque o bagulho que chega lá É tipo um pouquinho atrasado, né, mano? Mas aí, aí, aí Ainda é comigo, né, cara? Aí, aí já é com o próprio Discord lá do All Star, tá ligado, mano? Mas, ok, meus amigos De qualquer forma, né, mano? Eu queria ter pegado a Bulma, tá ligado, mano? Porque, se eu não me engano A cada Wave, mano Ela fica dando dinheiro, tá ligado, cara? Ou seja, mano Mais dinheiro, mais personagem, tá ligado? Mas, ok, meus amigos Do jeito que a gente tá aqui Tamo tranquilo, cara Dá pra jogar aqui, tranquilão Pelo menos eu que eu espero, tá ligado, mano? Então, ok, meus amigos Vamos só ficar aqui, mano Acho que esses dois daqui Vão se segurar até um bom tempo, né, cara? Então, mano Já vou começar a colocar uns Freezer Talvez, sei lá Tipo, por aqui, tá ligado, mano? Por aqui no meio Ou, não Por aqui não, cara Vou colocar por aqui, tá ligado? Vou colocar por aqui Que eu acho que é melhor a se fazer, tá ligado, mano? Só juntar aqui o dinheirinho Inclusive, deixa eu logo upar Esse daqui pro máximo Porque, talvez, né Venha um inimigo que a gente precisa estar no nível máximo Agora vem esse daqui 250, cara Perfeito, só esperar aí mais 500, mano Olha eles vindo aí, meus amigos Os caras de ar, mano Mano, eu não quero saber de nada, cara Nossa, nossa senhora Nossa senhora Ah, tá Perfeito, perfeito Mano Que medo, cara Eu achei que não ia dar pra colocar Mas ia pra colocar tranquilo aqui Então, deixa eu ver aqui, mano Quanto dizendo que vai tirar Será que pega? Não pega, cara Não pega Meu Deus Ainda bem que eu tenho upgrade, cara Ainda bem que eu tenho este upgrade Senão ia complicar aqui a nossa vida, tá ligado, mano? Nossa senhora, cara Continua complicado, mano Meu Deus, cara Eu acho que eu coloquei um pouco longe demais, tá ligado, mano? Na real, só pra eu fazer, cara Eu vou vender Vou pegar ele Vou colocar ele bem, sei lá Aqui, tá ligado? Coloca ele aqui, ó Perfeito Coloca ele aqui Que aí sim ele vai dar dano Pelo menos é o que eu espero Aí realmente ele vai dar dano aqui E vai dar pra matar aqui tranquilão Pelo menos eu acho, tá ligado? Nossa senhora, mano A gente se complicou aqui Um pouquinho Que ainda não, né, cara? Eu falei, mano Eu falei pra vocês Que não era tão fácil, meus amigos Mas, mano Esses daqui estão dando conta tranquilo aqui Olha isso aqui, cara Os caras só chegam e morrem, tá ligado, mano? Mas é perfeito Caramba, mano Olha isso aqui, cara Que, mano Que orgulho, cara Que orgulho, mano Ver o nosso Friezazinho aqui Matando geral, tá ligado? Porque, mano Meu Deus, cara O tanto que a gente sofreu Sentei o personagem ar, mano Não tá escrito, cara Story mode Bagulho de raid, tá ligado? Mano, Infinity mode Meu Deus do céu Cara, agora As coisas estão bem mais tranquilas Isso porque o nosso personagem, né, mano De ar Não é nem tão bom assim, tá ligado, cara? Ele é Ele é mais ou menos, tá ligado? Não vou falar que ele é muito bom Nem que ele é muito ruim, tá ligado? Ele é mais ou menos Ele é mais ou menos Mas, enfim, cara Vamos começar a atacar aqui Uns personagens bem posicionados, tá ligado? Porque aí vai ajudar demais, cara Selecionar aqui Vamos dar um last aqui Perfeito Vamos colocar aqui também Os up, cara Bem aqui do lado Perfeito A gente vem aqui Dar um upgordizinho Ok, ok Perfeito Vamos vir aqui Deixa eu ver se tem mais upgordizinho nele Não, não tem, cara Então, beleza, mano Vai ficar assim por enquanto, tá ligado, cara? Inclusive, mano Acho que vou atacar mais uns Dois ou três pisos aqui Porque os inimigos já estão vindo aqui, ó Ah, não, tá com as coisas de vida ainda, cara Não tira quanto mesmo, mano Tira 80, né? Mas é a cada oito segundos, é isso? É a cada oito segundos, mano Então, é melhor atacar outro, tá ligado? Ou mais dois, cara Mais dois, mais dois Tá perfeito, mano Pode já pegar aqui o dinheirinho, mano Então já toma, meu parceiro Toma um Ih, cadê, 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 cadê Nossa senhora Tá bugando Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Perfeito, mano Mais dois Cara, mano Três Não, coloca mais um Só pra garantir, tá ligado? Só pra garantir, mano Perfeito Coloquei todos aqui E, cara, eu nem sei quanto que custa pra deixar ele nível máximo, mano Sinceramente, não faço a menor ideia, tá ligado? Mas vamos ver aqui Quanto que custa Inclusive, eu não tenho nem dinheiro pra deixar ele nível máximo, tá ligado? Mas beleza Inclusive, caramba, mano Olha o range desse daqui, meu parceiro Mano, o range dele é muito bom, cara O range dele é muito bom Ele pode não ter um dano tão bom assim Mas o range dele é muito bom, tá ligado? Mas ok Vamos ouvir aqui, cara Vamos dar um padinho aqui também Na cor não aqui, né, mano Deixa eu ver aqui também os outros Que tá aqui no nível zero ainda, mano Nossa senhora, cada outro que eu ia dizer nele aqui também Perfeito, meus amigos Só esperar aqui, mano E bora ver o que acontece, meu parceiro Bora ver aqui Se a gente vai ganhar Ou se a gente vai perder, tá ligado? Mano, sinceramente, cara Eu vou falar pra vocês Mano, eu acho que a gente ganha tranquilo, tá ligado? Eu acho que a gente ganha bem, bem tranquilo mesmo Mas achei que seria um pouco mais difícil, tá ligado? Mas ok, mano Já estamos aqui na Wave 10, mano E aparentemente tá tudo bem de boas por enquanto, tá ligado? Inclusive, cara Eu acho que, mano Depois eu vou dar uma olhada naquela cápsula E pra ver pra que serve, mano Ou sei lá É, eu acho melhor Isso pra vocês comentarem, né? Sobre o que é essa cápsula, né? O que é que ela faz Porque, mano Não compensa muito, não Tipo, utilizar agora E, sei lá Só pode utilizar uma vez Ou algo desse tipo, tá ligado? Mas não dá E vai complicar nossa vida, né, cara? Porque eu vou saber pra que serve Vou gastar bagulhetor Então, é melhor esperar realmente Pera, vamos só vir aqui rapidão Qual foi que tava quase nível máximo? Acho que foi isso aqui, né? Ou não Não faço a menor ideia Mas ok, mano Olha, ele nível máximo Tá dando 128 de dano O range dele é 56 E o ataque dele, né? O SPA, mano É basicamente 4 segundos, tá ligado? 4 segundos pra ele atacar, mano Então, cara É mediano, tá ligado? É um personagem bem mediano, tá ligado? Mas querendo ou não Tá servindo muito aqui pra gente, né, mano? Porque se não fosse ele, cara Ia complicar um pouco Que é a nossa vida, cara Mas ok, meus amigos Mano, já tô começando a ver Um monte de carinha aqui, ó Já passou um e morreu Nossa, mano Não tem como Não tem como esses caras sobreviver, tá ligado? Cara, essa paradinha daqui Era pra gente ter passado há muito tempo Se a gente tivesse personagem diário, tá ligado? Cara, mas agora, mano Ah, as coisas estão diferentes, meus amigos Ah, agora os bagulhos Tá fluindo aqui no All Star, meu parceiro Inclusive, mano, ainda tem personagem muito melhor Pra gente pegar, tá ligado, cara? Eu tava dando uma olhada aí Nos vídeos pelo YouTube, mano Eu vi uns personagens Que dá, sei lá 9 milhões de dano, tá ligado? 10 milhões de dano E não sei o que Eu também vi um tal de Erwin, mano Que é basicamente lá do Attack on Titan Que ele basicamente Se eu não me engano Ele dá mais dano nos seus personagens, tá ligado? Tipo, quando ele tá aqui Dentro do jogo, tá ligado? Tipo, você tem um Erwin Aí você coloca o Erwin Em qualquer lugar aqui, mano Aí você tem uns bagulhos Pra evoluir ele E tudo mais E os seus outros personagens Ficam dando mais dano, tá ligado? Cara, que bagulho absurdo, tá ligado? Mano, esse bagulho É muito louco, tá ligado? Inclusive, mano Eu acho que, mano Pra completar aqui o meu time, cara O que seria perfeito, mano Seria aqui Sei lá, tá ligado? Uma Bulma e um Erwin, tá ligado? Ou se não Um Speedwagon, né, mano? Um Speedwagon e um Erwin, tá ligado? Só que o Speedwagon é bem complicado, né? Porque Acaba que, né, mano Ele é um personagenzinho raro no jogo Se eu não me engano, cara Mas ok, mano Mano, tá vindo muita gente aqui Mas tá morrendo todo mundo Olha isso aqui, cara Mano, por favor Que eu ganhe algo muito bom daqui, cara Na moral mesmo Mano, eu não quero ganhar bagulho ruim, tá ligado? Por favor Que eu ganhe alguma coisa que preste Porque já pensou, mano Esse tempodinho aqui Nessa Wave, cara Eu tô aqui há 11 minutos, na real, cara Nossa, não faz nem tempo assim, não, cara Mas ok A gente começou a gravar aqui Faz 11 minutos apenas, tá ligado? Cara, eu achava que faria Um pouquinho mais de tempo, tá ligado? Mas ok, mano Inclusive, cara Eu acho que faz de um Boss aqui Então, por via das dúvidas Cara, eu vou tacar uns Ope aqui E vou tacar uma Conan aqui, tá ligado? Porque aí a gente já Opa aqui A Conan no nível máximo Pra ela ficar atacando ali E também aqui O Ope no nível máximo Pra eles ficarem atacando aqui, tá ligado? Mano, isso aqui é perfeito, cara Inclusive, mano Por incrível que pareça O Ope dá menos dano que a Conan, tá ligado? Sendo que o Ope Se eu não me engano É 5 estrelas Ou é 6 estrelas Alguma parada assim, tá ligado? Ah, acho que é 5 estrelas, mano E a Conan é 4 estrelas, tá ligado? Não faz nem sentido isso, mano Mas ok, né, cara De qualquer forma, né, mano É o jogo, né O jogo que quiser assim Tá pra beleza, né, mano Esse Ope tá muito injustiçado? Tá bem injustiçado, tá ligado? Porque era pra ele atacar Pelo menos, tá ligado? Pelo menos Mano, se tivesse o mesmo dano, tá ligado? Mas tipo, atacava ar Pelo menos, cara Porque é um atirador, mano Como que um atirador Só atira, sei lá No chão, tá ligado? Não tem nem sentido Um bagulho desse, tá ligado? Mas ok Vamos continuar por aqui Inclusive, caramba, mano Olha o Bills Olha o Bills Caramba, mano 28 mil de vida Você tá maluco, cara? Nossa senhora, mano Complicou aqui nossa vida, velho Caramba, velho Não, não posso perder não, cara Não posso perder pro personagem só, não, mano Calma lá também, né, cara? Que que é isso, mano? 17 mil de vida Ah, mas a Conan vai tirar muita vida, cara A Conan vai tirar muita vida dele, mano Ele deve tá com a vida Ó, ó Presta atenção, cara 14 mil 12 mil Mano, a Conan vai tirar muita vida dele, cara Por favor que seja o suficiente, né, mano? Porque Pelo amor de Deus, meus amigos Por favor Que seja o suficiente Nossa senhora, mano O que que ele fez, cara? Que isso, cara? 8.47 Não, mano Não vai passar, não, cara Não vai passar, não, mano 8.47 3 Ok, bora Bora, bora 2, 1 Perfeito, cara Nossa senhora, mano Que complicado, velho Que complicado Inclusive, caramba, mano Calma lá, cara Calma lá aqui Nossa senhora, cara Mas tô começando a ficar De veras com medo Ah, tá, perfeito, mano Perfeito, cara Eu tava vendendo os personagens aqui Já com medo, tá ligado? De não dar aqui pra derrotar os árvores Tá ligado? E perfeito Caramba, mano Eu ganhei um Whis, cara Eu ganhei um Whis, mano Como assim, cara? Será que ele é muito bom? Ou será que aí já era pra gente ganhar ele mesmo, cara? Não faço a menor ideia Se eu ganhei um Whis, mano Por favor que ele seja muito bom, né, cara? Porque, mano É o Whis, né? Dragon Ball super, cara O bagulho já é sinistro, tá ligado, mano? Ok, meus amigos Voltamos aqui pro lobby, cara Vamos vir aqui Coletar aqui umas testes Inclusive, nem deu pra ver Quanto de dano que a gente fez Naquela partida, tá ligado? Inclusive, caramba, mano Minhas gemas estão bem bugadas, cara Porque eu saio clicando aqui Quando eu vou olhar 16 gemas, tá ligado? Sendo que eu criei um bagulho Sei lá, 3 vezes, tá ligado? Não faz nem sentido isso, mano Olha porque tá bugado mesmo Inclusive, meu jogo bugou, tá ligado? Meu jogo bugou Ficou com uns bagulhos azuis aqui Mas deixa eu ver aqui O Whis, cara, mano O Whis, caramba Beleza, damage zero Damage zero Pelo menos ele é ar, tá ligado? Mas como assim, cara? Como que ele é ar Se o damage dele é zero, mano? Não faço a menor ideia De como que seja isso, tá ligado, cara? Mas Ok, tá ligado, mano? Vamos entrar aqui Numa partidinha qualquer, mano No Infinity Mode Só pra testar ele, mano Ok, meus amigos Estamos aqui no Infinity Mode E, mano Por algum motivo Me veio esse mapa aqui Super estranho, tá ligado, cara? Super estranho De verdade, tá ligado? Mas, ok Tem como colocar por aqui Não tem nem como colocar O personagem aqui Então Vou ter que colocar um aqui E outro aqui, mano Esse mapa é de uma pista Que eu tô ligado Mas, mano Que bagulho estranho, tá ligado? O mapa é literalmente Muito estreito, cara Olha isso, mano O mapa é estreitaço, cara Mas beleza, né, mano? Beleza Fazer o que? Os criadores fizeram assim Então, tá beleza Então, cara Eu só vou ficar aqui, mano Até eu conseguir colocar aqui O meu Whis, tá ligado? Porque eu só quero testar aqui Realmente o Whis Eu poderia ter colocado ele de primeira? Poderia Mas como eu tava falando aqui Que o damage dele é zero, tá ligado? O que é que ele faz, tá ligado? Eu acho que ele deve ser Um daqueles personagens Que, tipo, dão um suporte, tá ligado? Alguma parada assim, mano É que espera a vida Sei lá, mano Não é que espera a vida não Porque não tem nem como é que espera a vida Ou, sei lá Eu tava estranho Eu não tenho certeza Mas, enfim, tá ligado? De qualquer forma, cara Vamos só esperar aqui Juntar os 500 de coisa aqui Necessária Pra gente colocar ele aqui, né, mano? Ok, meus amigos Já juntei aqui os 500 necessários Então vamos colocar aqui o Whis Pelo que eu vi, mano Eu tenho que colocar ele na onde, cara? Não faço a menor ideia Não dá pra colocar ele Sei lá, no Store Mode não, mano? Cara, não dá pra colocar ele Em lugar nenhum, na real, né, mano? Como assim, cara? No Store Mode não, né? Que a gente tá no Infinite Mode, no caso Caramba Mano, o que... Ah, tá, dá pra colocar ele aqui Perfeito, cara Achei que não dava, não, cara Ok, mano O que é que ele faz aqui, tá ligado? Mano Dano dele é zero, cara Deixa eu ver aqui Se ele dá um upgradezinho No dano dos meus personagens, cara Cara, acho que ele deu Um upgradezinho aqui de dano, mano Sinceramente Pelo menos eu... Ah, beleza Beleza Haha, perfeito, mano Ele gera dinheiro pra gente, cara Ele gera dinheiro pra gente Indigar mais Store HP Aqui na parada, mano Então ele é um personagem suporte, cara Isso aqui vai ser muito bom, mano Eu tava precisando de uma Buma E ganhei aqui basicamente um Wish Que faz basicamente a mesma coisa, tá ligado? Pelo menos é o que eu tô vendo, tá ligado? E ele é R, cara Eu não sei se ela ataca, mano Eu não sei se ela ataca, não, cara Mas eu acho que... Creio eu que ele não ataca, tá ligado? Mas de qualquer forma, mano Vai ser muito bom, cara Agora sim A gente vai conseguir completar aqui, mano As paradinhas tudo um pouco mais fácil É gerar mais dinheiro ali Pra gente a cada segundo, tá ligado? Meus amigos Mas enfim, meu doutor Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece de estar passando aí na descrição Até entrar no nosso vídeo do Discord E também no nosso grupinho do Ablox, meu doutor Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro Então, até a próxima Valeu Falhous E olha isso aqui, mano Fui!